Oi! Fala, vaque! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um casal super intenso, um casal super romântico e um casal que eu acredito que pode dar super certo, que é Câncer e Escorpião. Mas antes de falar sobre esse casal, você já pensou sobre... Deixar o like nesse vídeo? Deixa o like nesse vídeo! Já se inscreve no canal caso não seja inscrito? Vai, por favor! Custa nada pra você e vale um montão pra mim! Um, dois signos super intensos que vão se entender só de olhar. Parece aquela... que a química vem de outras vidas. E não vai faltar intensidade pra este casal. Só cuidado com esta toda intensidade, já que tudo que é demais enjoa, né? Pra mim, 95% de compatibilidade entre Câncer e Escorpião. Quase 100%. Cancerianos e Escorpianos já podem mandar aquela mensagem pra aquele contatinho de um desses signos, né? E falar assim, ó... Vi no canal do Olavo que a gente dá certo. Então, a gente dá certo! Já pode mandar pra ele aí. Os dois são profundos, apaixonados e desejam ardentemente um relacionamento. Por isso, quando se encontram, olha... Parece não se largar mais. Fica aquela coisa, aquele aperto e não vai se largar mais. Praticamente um encontro de almas gêmeas. A atração é intensa e parece coisa do destino. Nossa, eu tô falando intenso demais. Mas, né? Tem Escorpião e tem Cancerianos, né? Vai ser intenso mesmo. Essa relação é pura sensualidade, romantismo e entrega. Porém... E sempre tem um porém quando envolve Escorpianos. Com tanta intensidade, a gente pode esperar muito drama, muito ciúme, chantagem emocional e manipulação. Isso também envolve Canceriano, também. Nossa, e como vai ter drama quando envolve esses dois signos? E é isso que pode atrapalhar esta linda relação. Olha, este relacionamento vai ser tão intenso, tão intenso, que quando eles terminam o relacionamento, que eles saem da relação, eles estão tão cansados, tão saturados, que eles não vão querer outro relacionamento por muito tempo. Porque vai ser complicado. Vão sair esgotados. Olha, e se durante a relação o Escorpiano se sentir um pouco ameaçado e sentir que Cancer nem está tão entregue assim no relacionamento? E, às vezes, o Escorpiano vai sentir isso do nada, né? Mania de perseguição que o Escorpião tem. Aí o Escorpião vai se tornar um pouco frio com o Canceriano e vai parar de alimentar o pote de amor do Canceriano. E Câncer sem amor você já sabe onde vai parar, né? Não vai ser muito legal, não. Vai ser muito choro, algumas brigas, pessoas gritando, alguns objetos quebrados e fim de relacionamento. Será necessário muito cuidado e muita dedicação para que tudo isso não acabe em bastante ressentimento. Mas fora essa situação chata e tudo mais, tem tudo para dar certo esses dois signos. Os dois signos super combinam, sabe? É, parece bonitinho assim, um casal. Mas é isso.